Bob Moog é o rei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog é o seu devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Os mendigos do vale do silício Transformaram sua arte mais difícil Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog é o seu devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Um transistor não se faz com zero e um Isso é obra maquiavélica de alguns Mas a verdade, um dia vi a dona Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog é o seu devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog é o seu devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Os mendigos do vale do silício Transformaram sua arte mais difícil Malditos do vale do silício Malditos do vale do silício Transformaram sua arte mais difícil Mendigos do vale do silício Transformaram sua arte mais difícil Mendigos do vale do silício Transformaram sua arte mais difícil E aí